E aí pessoal, de volta aqui em mais um Conhecendo o Jogo, dessa vez com a Academia School Simulator Um jogo bem divertido, que foi lançado recentemente, saiu da versão Early Access e a gente vai estar jogando aqui a versão 1.0 Qual a ideia principal do jogo? Construirmos nossa escola e administrarmos Bem nos moldes de Prison Architect, não é a mesma empresa que desenvolveu o jogo Mas é bem parecido, se vocês forem parar pra ver aqui os personagens, tudo É bem parecido aqui, nesse jogo A gente tem que começar primeiro construindo aqui, vamos construir aqui primeiro o escritório do diretor E aqui, vou colocar logo aqui, deixa eu ver, piso de um pavimento talvez A gente pode colocar um mar livre aqui, temos que construir também em sala Tem aqui nossos objetivos, construir um escritório para um diretor e contratar um diretor Então a gente tem que fazer isso aqui primeiro, vou até aumentar aqui um pouco o tempo Cadê aqui as cercas? Não, né? Paredes, são os projetos de paredes, paredes de concreto Posso colocar aqui, aqui também eu vou colocar a porta mais virada pra cá Então, acho que isso aqui vai servir E cadê aqui os objetos? Primeiro a gente tem que construir isso daqui, ó A gente pode colocar por uma mesa de administração A gente pode colocar uma mesa de administração aqui Um armário Um armário aqui Bom, portas Vamos vir aqui, coloca essa porta E temos que fazer a contratação dos funcionários, então, né? Funcionários, diretor, beleza? Coloquei você aqui E tá faltando um fax Falta isso, né? Falta um fax Opa, vou botar um fax aqui Deixa eu ver, a gente pode colocar ele aqui também, né? Deixa eu colocar esse fax aqui virado Pronto O escritório do diretor tá feito O que a gente pode fazer agora é vir Colocar os pisos Cadê os... O piso de pavimento, talvez, né? A gente vai fazer uma coisa aqui, mais ou menos Vai custar 3 mil, mas tudo bem A gente vai fazer uma escola não muito grande Mas que vai ficar aqui, mais ou menos, ao redor Do... Vai ficar ao redor aqui da sala do diretor E aí eu coloco uma parede Talvez Do... Do lado Cercas ainda não tá como... Não tem como colocar A parede de pedra A parede de pedra tá custando 100 Essa outra aqui também 100, 100 Uma parede de madeira, né? Vamos colocar uma parede de madeira aqui Não tem problema, não? Ou não, né? É Vai ser a de madeira mesmo, não tem problema, não? Essa aqui vai ser a entrada, mais ou menos, da escola Então eu vou deixar aqui um espaço A gente pode colocar essa paredezinha de madeira aqui Eu quero fazer agora, galera É... Mais umas... Mais uma zona Cadê aqui? Sala de aula A gente pode fazer uma zona Construir aqui A gente pode procurar Cadê? Um... Piso de madeira, talvez Ou... É, pode... Pode ser sala de aula Então vamos fazer uma sala de aula aqui É... Para os caloros Então vou fazer mais ou menos aqui Essa sala de aula Fazer assim, desse tamanho Sala de aula de calor Aqui É... Posso colocar Sala de aula para a secundária E... Posso aumentar aqui um pouco É... Que aí vai pegar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados Para o sênior também Então a gente vai Fazer também sete E... Aí entra o júnior, né? E a gente faz para o sênior E a gente pega É... Sete E arrasta mais um pouco para cá Mais ou menos desse tamanho E vamos fazer agora As paredes Por exemplo, fazer as paredes Né? Então a gente coloca aqui Vai ficar mais ou menos assim Coloca a porta aqui mais no meio E... Isso... Vai permitir da gente Fazer As contratações, né? Essa porta aqui Eu posso colocar aqui A gente depois Passa uma Uma outra parede para cá Né? Uma outra A gente pode passar também uma Um piso De... De... Concreto Enquanto isso Eu tenho que É... Fazer naquelas outras coisas Né? Então vai ficar mais ou menos assim É... A porta Do júnior Essas outras coisas E eu vou dar uma pequena pausa no vídeo E aí eu volto Quando isso aqui tudo já tiver Sido Construído Bom pessoal Terminei aqui de construir as salas E o dinheiro acabou Agora é a hora de admissão Dos... Do pessoal Né? Vem entrar calouro Secundarista Júnior e sênior E a gente precisa também De funcionários Ou seja De professores A coisa que a gente consegue encontrar por aqui É... Eu vou contratar Essa... Contratar... Primeiramente Eu recomendo contratar professores um pouco menos experientes Um pouco mais baratos Para não ter problema Para não ter problema, né? Aqui tem a 3 mil Para idioma Deixa eu ver Pode... Deixa eu ver para matemática Estamos sem grana Como é que tá? Tá, vamos aguardar aqui Começar o ano letivo E vamos ver se... É... Vamos ver se a gente consegue Contratar alguns professores Eu meio que fiquei sem dinheiro Mas beleza Entrou o dinheiro aqui Agora eu posso contratar os professores Contratar um para idioma Um para matemática Um para ciências Outro para arte Eu acho que acabou o dinheiro também, né? Vamos aguardar então Eu acho que com esses professores aqui Nós começamos a... Tem um dinheiro melhor Eu não deveria ter construído isso tudo aqui de pátio Porque isso foi muito caro Mas tudo bem Temos com mil aqui E aí a gente tá com... Tem algumas despesas também, né? Então... Vamos aguardar Tem aqui essas cadeiras Eu coloquei... A princípio era só... Precisava de 10 cadeiras Mas eu coloquei... É... Nesse estilo aqui Porque eu penso em comprar mais depois Alguns alunos estão sem cadeiras Tudo bem então Nós temos bastantes salas aqui Vamos ver como é que tá aqui os horários Os horários estão... Sem professor de história de arte Nem nada do tipo Mas é isso aqui Os alunos estão... Estudando E a gente aguarda Ver como é que tá os funcionários Aqui ó Tem... A gente não consegue contratar mais professores E também... Ahm... Menos nada, né? Não deveria ter construído Essa parede aqui enorme Mas tudo bem Deu um charme a mais É vento aleatório Vamos aceitar Seus estudantes estão... Precisando Deixa eu ver aqui Tá, vamos ver Resolvendo Algumas coisas estão em inglês Eu tô usando uma mod de... De tradução Que você consegue baixar no jogo automaticamente E isso é bom Cara... Olha a quantidade de funcionários aqui Eu posso demitir Esses funcionários Porque eu não tô precisando deles no momento Então... A gente vai economizar alguns... Trocados E vai ser legal também Depois que a gente precisar Podemos... É... Contratá-los de novo, né? Mas por enquanto Não... Estou precisando deles Vamos aguardar Passar o dia aqui A gente vai ver como é que tá as coisas, né? Também, ó Tem os alunos O pessoal tá sujo Tá sujo aqui Tem um menu de pesquisa Deixa eu dar uma olhada aqui Instalações básicas Habilidade social Eu quero ver se a gente... Será que tem limpeza? Vai custar 2 mil Eu não tenho esse dinheiro, infelizmente Não vai dar Quase de detenção Gerenciamento de dinheiro Designing Recursos humanos É... Vamos... Vamos aguardar passar o dia, então Aí depois É... Vemos o que Vamos conseguir de dinheiro No segundo dia Enquanto isso O pessoal tá aqui aprendendo Deixa eu clicar no bonequinho aqui, ó Comida Tá precisando de comida E... Eu não tenho cantina ainda Preciso pesquisar a cantina Que a cantina a gente consegue É... Desbloquear Aqui Acredito eu A gente consegue desbloquear por aqui Mas... Instalações básicas Que eu acredito que seja Comida Mas por agora Se eu quiser tentar vir Aqui em construir É... Cadê? A gente vir Cadê as zonas? Nutrição Desbloqueado A gente só consegue Desbloquear em pesquisa De instalações básicas Começou aqui o segundo dia De aula É... Alunos estão infelizes Agora sim Eu posso contratar Alguns professores Tá precisando de arte Então Deixa eu ver aqui A gente pode contratar você E um professor de História E educação física Não consigo contratar Educação física Mas... A escola tá Uma bagunça Então... Talvez eu consiga pegar Agora Uma pesquisa De... Limpeza Temos dinheiro pra isso Vamos contratar a limpeza Pra fazer essa limpeza aí É... Da galera Enquanto isso Eu vou tentar vender aqui Algumas coisas Que vai nos permitir Comprar Mais carteiras Pra galera E eu quero ver Como que tá A questão aqui De... Carteira 50 Então tá bom Vamos contratar aqui Mais algumas Comprar mais algumas aqui Vamos ver se vai dar Pra todo mundo agora Porque eram 15 Por sala Então O pessoal Acaba que não tem carteira Fica Ocioso Mas agora Acredito que todo mundo Já tenha É... Já tem aí Carteiras Suficientes Para sentarem Enquanto a limpeza Tá terminando aqui De pesquisar A gente já vai contratar Um faxineiro Pra colocar aqui Ordem na casa E limpar aqui Essa bagunça Que... Tá sendo feita Pelos alunos E responsáveis Nossos Ok? Terminamos de pesquisar aqui Limpeza Então a gente já pode Contratar um zelador Precisa de 1800 Acho que vendendo mais Algumas cercas aqui Eu consigo Contratar ele Nesse dia Como eu falei Eu acabei gastando Dinheiro demais Sem necessidade aqui Fazendo essas cercas Enormes Porque A escola Escola de baixo custo Então Aí ó Contratei um faxineiro Ele vai trabalhar Adoidado Porque é só uma pessoa Mas vamos ver aí Como é que ele vai trabalhar Aí pra limpar Essa bagunça Toda Terminamos de fazer a pesquisa Aqui de instalações básicas Então acredito que já nos libere Construção De alguns banheiros Aqui Cantina E também Alguns banheiros Então vamos fazer Primeiro aqui A pessoa tá com o presente De banheiro feminino Masculino Vou fazer aqui Mais ou menos Vou fazer dois Dois banheiros O princípio vai ser bem pequeno Masculino Feminino E o Também O masculino aqui Vamos construir As paredes Aqui mais ou menos Vai ficar bem estranho Talvez Eu faça Assim É Acho que assim dá bom Então a gente Só bota mais uma zona Aqui do masculino E aguarda Os carinhas Trabalharem Aí E a gente aguarda também Fazer essas Paredes Vamos colocar as portas Aqui É evento aleatório Mas posso ignorar aí também No momento não estou Precisando disso Onde é que eu encontro Privada Acho que não é isso não Ela tá precisando de Pia Privada E Interior Mictório Talvez Posso colocar Um mictório E uma privada Aqui também é a mesma coisa Acabou o dinheiro Legal Mas o banheiro masculino Tá Tá pronto Eu acho Opa Tá Precisando de uma parede Aqui Nosso dinheiro Tá indo Muito rápido Pro saco Aí ó Masculino tá pronto Feminino vai ficar Para depois Porque Infelizmente Não temos Dinheiro Para construir ainda Talvez eu teria Se não tivesse feito Essa Essa coisa toda Aqui né Mas enfim Se eu consigo Demolir isso aqui Ou não Se eu demolir Você vai entrar Alguma grana Aqui se eu demolir Essa parte Ó Entrou a grana Aqui Eu posso então Demolir Essas Paredes aqui Continuar A demolição Delas Para fazer o banheiro Feminino Será se entra aqui Também uma grana Se eu demolir Essa parte aqui Que não tá precisando Agora né Então Não faria muito sentido Eu deixar Essa parte aqui Ó Já entrou uma grana Boa então Vamos colocar aqui Os mictórios E Cadê Não Mictório não vai servir Para Para as meninas Né Vamos colocar aqui Uma pia Vai ser legal Pessoal Pelo menos agora Vai ter É Vai ter Banheiro Para trabalhar Para trabalhar Não Para Fazer Suas necessidades E Eu vou fazer Uma cantina Também Cantina Vai ser Mais ou menos Aqui no meio Então vai pegar Vai pegar Vai ser bem grande Vai pegar todo mundo A gente pode fazer As paredes Aqui Ao redor Opa Passou o dia aqui Vamos para o dia 4 De aula E ainda estou sem professor Está faltando alguns professores Em algumas coisas Deixa eu ver É Algumas coisas ali Eu preciso pesquisar Para poder Está Fazendo Então no momento Não vai Servir Será se eu consigo achar Porta dupla Isso aqui Que eu estava precisando Eu posso até Demolir essa parte Aqui Eu acho que não vai precisar A gente vai fazer a cantina Estamos tendo delinquentes Esses delinquentes Também dá para Cuidar deles depois Mas de momento Estamos precisando De mesa da cantina Então vamos pesquisar Aqui a mesa de cantina Vamos ver como a gente Coloca Ela aqui Coloca talvez Uma E Banco de cantina Que é justamente Para colocar aqui Na mesa Dois Balcão de pratos Então vamos colocar Aqui se a gente acha Balcão de pratos Então posso colocar aqui E eu estou precisando Também de Comida Balcão de comida A gente pode botar aqui Também Para a galera Ir pegando Sua comida E a cantina Que é o que a gente Precisa também De Precisamos De uma cozinha Também Porque Não vai ter Ninguém vai fazer Comida para a galera Tem uns 7 mil Deixa eu ver Se é a zona Zona de Cozinha Legal Então vamos fazer uma cozinha Colada na cantina Acho que esse tamanho Aqui está bom E vamos lá Vamos aceitar Esse evento aleatório Seu prestígio Cresceu um pouco Beleza Mas eu vou fazer aqui logo Essa cozinha Cozinha vai ser Pequena E eu posso fazer Ela ligada Justamente Fazer uma porta dupla Aqui Pois se a gente precisar Crescer A gente pode botar Ih rapaz Aí ó O pessoal estava preso Então o que a gente Precisa aqui para a cozinha Geladeira Vamos comprar uma geladeira Geladeira Vou botar aqui Fogão Fogão posso botar aqui também Botar aqui do outro lado Pia De cozinha Pia da cozinha Coube certinho E é só isso E é só isso É só isso Então Beleza Olha isso O pessoal está fazendo Alabança aqui na Ah Esqueci do Cozinheiro também E eu estou precisando Vou comprar Tratar mais um zelador Para fazer isso aqui Então Está sem Até sem Está até sem Vou botar um azulejo De banheiro Azulejo de cozinha Tá Azulejo de cozinha Posso botar isso aqui Nossa foi custado muito caro Mas tudo bem Vou botar o azulejo de cozinha aí E Eu acho Logística ainda não está Liberado para a gente Passou mais um dia aqui Vamos para o Quinto dia de aula Temos quatro mil Então Acho que já As necessidades mais básicas Do pessoal Já conseguimos Atender Todas Eu acho Eu Mas O que a gente dá para pesquisar Sala de detenção Gerenciamento de dinheiro Acostumamos Prioridade pedreira Isso aqui no momento não Deixa só o pessoal terminar aqui Fazer o O prato Mas Só temos um banco Aqui Acho que Bom Vou contratar Vou pegar mais um Mais uma Mais uma mesa Mesa de cantina E Aquele banco também de cantina Então vai Colocar mais dois aqui Pois aí eu Vejo O que é para fazer Eu funcionário Estava precisando De professores Mais um professor Para educação física Mas acho que para educação física Vamos precisar De Não expressa exatamente De coisa Nossa Olha só a bagunça Que está Esse banheiro aqui Eu só fiz Uma bagunça Total Olha só O cara está Os caras não estão sendo Atribuídos Como assim Tem dois não Atribuídos Será que é por causa Do tamanho da sala Ou algo do tipo Desistir Porque não conseguiu Não conseguiram comer É um caso de bullying Nossa A quantidade de gente Aqui na contina Precisar aumentar Urgentemente Isso daqui É Vamos precisar aumentar Urgentemente Você tem um aluno Rude Ih rapaz Olha só O fax está quebrado A gente precisa Eu acho que precisaria De Contador Diretor Segurança Enfermeiro Conselheiro Advogado Luta de comida Nossa Está sendo uma bagunça Aqui nessa Nessa escola Nossa galera Sendo uma bagunça Total Como é que faço Para consertar Esse fax Eu não sei Ah Está para consertar Aqui Mas deu uma bagunça Total Aqui também está Quebrado Nossa Privada Está quase quebrando Vamos consertar Aqui Mas o pessoal Está Está sendo Ih rapaz Olha só Ah não Pensei que estava Vazando aqui Mas não É apenas É apenas A água Como é que está Nosso horário Educação física Sem professor Posso É Sem professor Para o segundo horário Mas tudo bem Vamos deixar assim Por enquanto Quais as outras zonas Que a gente tem disponível Aqui Cantina Vai ter Hora de entrega Já foi feita Cozinha Também já foi feita Banheiros Também Já foi feito Dá para fazer Um banheiro Compartilhado Também Se a gente quiser Mas não é o caso Agora E acho que já foi Tudo feito Deixa eu olhar Aqui na pesquisa O que é que dá Para fazer De Instalações básicas Que é isso aqui Faça os cozinheiros Lavarem louça Mais rápido Sala de detenção É uma boa E a gente Colocar os alunos Estão brigando Na sala de detenção Depois da aula Mas Depois Talvez Eu vou ter que Com certeza Eu vou ter que Aumentar essa cantina Aqui no próximo dia Porque está muito pequena E é muita gente comendo Mas enfim galera Esse foi o vídeo aqui Do Academia School Simulator Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau